12h59, ainda bem que está chovendo. Sabe por quê? Porque amanhã, por conta de uma manutenção na subestação lá da Ponta Negra, aí a Ponta do Ismael, que é onde fica o centro de captação de água da Manaus Ambiental, deve parar de funcionar. Então vai faltar energia, a Ponta do Ismael não tira água do Rio Negro para bombear para boa parte da cidade de Manaus. O que acontece? 80% de Manaus ficam sem água amanhã, de 8 da manhã até o meio-dia. O restabelecimento do abastecimento de água deve ocorrer ao longo da tarde. Portanto, meu amigo e minha amiga que acompanha o programa agora, se prepare, porque a gente precisa engolir esse tipo de informação. Não dá para fazer uma manutenção sem desligar um centro de captação de água. E quero lembrar que em seis meses é a segunda vez que isso acontece. Prejudica mais da metade da cidade de Manaus no que diz respeito ao abastecimento de água e o consumidor que engula a goela abaixo, caladinho, sem reclamar. Um verdadeiro absurdo. Uma falta de respeito. Uma da tarde. Márcia Lasmar. Falta de respeito ao Amaral. E por falar em Manaus, ambiental, tem uma obra no centro da cidade que está causando o maior transtorno. Como se não bastasse trazer essa lentidão para o trânsito de lá, também está acontecendo, inclusive, acidente por causa da obra. A gente vai ver agora, aqui na reportagem. A obra de implantação de uma nova rede de água ocupou pelo menos uma faixa da Avenida Leonardo Malcher. O trânsito ficou complicado. Nós temos a madrugada toda, tem o terceiro turno, o pessoal trabalha aí e fica trabalhando nesse horário. É muito difícil. No momento em que a nossa equipe fazia a reportagem, flagramos este acidente bem próximo à obra. Segundo os trabalhadores da Manaus, ambiental, os trabalhos no local começaram na noite da última terça-feira. Pois é, aí tem que se verificar se esse acidente foi realmente decorrência da obra, porque a obra, até onde me parece, aqui está sinalizada. Está bem sinalizada. Agora, é um transtorno, é um constrangimento que acaba conflitando aí, colocando aí uma série de dificuldades em quem está dirigindo o seu veículo, porque enfrenta o maior trânsito com o estreitamento da pista, por causa da bendita da obra. O Departamento de Trânsito vai verificar se esse acidente foi causado por causa desse estreitamento, por falta de sinalização, ou se realmente foi imprudência dos condutores, tanto do veículo quanto da moto, que a gente verifica lá que foi um acidente que envolveu um veículo e uma moto, uma motocicleta. Agora, essa obra precisa ser finalizada, precisa ser terminada, para poder acabar com esse constrangimento todo. A gente verifica aqui um congestionamento muito grande, olha só a extensão do congestionamento por toda a via onde está acontecendo aí essa obra, e a gente percebe, olha só aí o acidente, percebe que é fora ali do período ali, de onde está restrito para poder fazer a obra, mas o Departamento de Trânsito não teve vítima lesionada, né? O Departamento de Trânsito vai fazer a investigação aí para saber se foi em decorrência de sinalização da obra, porque nessas horas aí a gente, claro, pede que os condutores tenham paciência e tenham a tensão redobrada, porque se a obra está atrapalhando o fluxo de veículos e está ali na pista, essa tensão precisa ser redobrada. Então a gente verifica aí se houve uma falha na sinalização da manauza ambiental, vai ser apurado. Se não houve, precisa se investigar aí exatamente quem foi que foi o causador do acidente, se foram só os dois ou se foi em decorrência da manauza ambiental. Uma hora e três minutinhos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Programa da Comunidade, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já já a gente está de volta. Não saia daí!